E se a gente for pensar nesses quatro itens, talvez a gente viva o momento mais deselegante da humanidade. As pessoas estão confundindo a parecer ou a elegância com arrogância, com grifes, com ostentação, com coisas que não têm nada a ver. Elegância é um comportamento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante que vai além de roupas e acessórios. Vamos falar sobre o comportamento da elegância e como ele pode deixar uma marca duradoura. Elegância vai além do visual. É uma harmonia entre atitude, comportamento e presença. Grandes ícones de elegância não são apenas estilosos, mas também emanam uma aura de confiança e graça. A elegância não é apenas sobre o que vestimos, é sobre como nos comportamos. Um comportamento elegante transmite respeito, empatia e confiança. Ele deixa uma impressão duradoura nas pessoas ao nosso redor. Lembre-se, a elegância não é apenas uma aparência, é uma maneira de ser e agir. Vamos entender um pouco mais sobre a elegância e como as pessoas estão confundindo e se perdendo em pensar que estão sendo elegantes e no final estão sendo arrogantes, com a nossa querida, doutora Ana Beatriz Barbosa. As pessoas acabaram usando o termo elegância para dizer que alguém está elegante e isso passou a ser vinculado. Mas elegância é muito mais do que isso. Eu diria que elegância é ter um comportamento elegante. Para mim, elegante, ser elegante ou elegância tem a ver com comportamento, com a funcionalidade da pessoa. A forma como você se coloca, fala. Eu diria que é um combinado muito bem feito, elegância para mim é um combinado muito bem feito de simplicidade, empatia, educação e discreção. E se a gente for pensar nesses quatro itens, talvez a gente viva o momento mais deselegante da humanidade. É verdade. Porque as pessoas estão confundindo a parecer ou a elegância com arrogância, com grifes, com ostentação, com coisas que não tem nada a ver. Elegância é um comportamento. Se você for olhar, por exemplo, a realeza. O menos é mais. Se você for olhar a realeza inglesa, são mulheres absolutamente elegantes e homens elegantes. E você não vê arrogância nisso. Outra coisa que eu acho maravilhosa, repetir roupa. Repetir roupa é um sinal de elegância. É sinal de que você teve a coerência de comprar uma coisa boa que não se desfaz com o tempo. Que você gosta. Então, elegância não tem nada a ver com moda, apesar das pessoas fazerem essa associação. Elegância não sai de moda. A moda passa. Uma cor, um decote. Mas se você tem uma postura, é a roupa que você veste. Tipo assim, você veste a roupa, mas quem faz a roupa elegante é quem está vestindo. Não é a pessoa, não é a roupa em si. Não é aquela peça. A peça não é elegante. É a sua essência que faz você se tornar elegante. Você pode estar de fios de ouro e ser uma pessoa completamente deselegante. Com certeza. Também não impede de você estar vestindo esses fios de ouro e a simplicidade, a sua empatia, a sua educação e a sua descrição tornar essa mesma roupa elegante. Então, assim, a gente tem que dissociar isso. Elegância é um comportamento. Não é algo material. E no mundo que a gente vive hoje, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. As pessoas estão compulsivamente confundindo elegância com ostentação. As pessoas colocam... Outro dia eu estava no aeroporto e eu vi uma mulher inteira vestida de uma determinada grife. Assim, o moletom, o casaco, o cinto. Me deu um constrangimento tão grande e ela realmente achou que ela estava abafando. Me deu pena dela. Realmente me deu pena. Eu lembro desse dia. Ela até fez um comentário com você. É um constrangimento alheio. Eu tenho esse defeito. Eu tenho um constrangimento alheio. E ela estava numa postura do tipo assim, eu tenho e vocês olhem eu passar. E, na realidade, eu estava olhando uma triste pessoa passar. Porque, assim, eu acho que quando você tem a necessidade de botar muita grife, muita... Não, tudo de marca. Se você quer comprar uma marca, compre. Porque é um detalhe que tivesse bem. Mas não porque aquilo vai te validar como pessoa. Nada te valida como pessoa, a não ser a sua essência. Nada, nada vai te validar. Eu conheço pessoas que se vestem inteiras de coisas muito caras, muito caras, e são extremamente infelizes. Eu já vi muitas pessoas atentarem contra a vida e ter um armário absolutamente caro. Mas caro que daria para comprar um apartamento. E são completamente infelizes. Infelizes. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que rever o conceito de elegância. Tem uma frase da Coco Chanel que eu acho maravilhosa. Que ela diz assim, não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. É a classe. Isso é a elegância. A elegância tem a ver com o aconchego. Uma pessoa elegante, ela passa um aconchego, ela passa uma coisa boa. Ela não te afasta. Porque, assim, a ostentação é tão arrogante que te cria uma repulsa. Porque a ostentação, ela faz assim, eu tenho, você não tem. Então, ela cria uma hierarquia de cara, que é muito feio. Porque, assim, ostentação, arrogância, só faz as pessoas se sentirem... Você diminui as pessoas para tentar se elevar. Isso é horrível. Porque você está se elevando na base de coisas caras. E eu vejo os adolescentes hoje terem questão de publicar nas suas redes sociais o que eles têm de caro. E isso não leva a nada. Nada. Você acha que está faltando alguma coisa na educação básica? Eu acho que está faltando. Eu vejo as gerações passarem isso de geração para geração. Essa coisa da compra desenfreada, da compra desnecessária. As pessoas estão sempre querendo dar o upgrade, né? Aquela coisa assim, baixar o novo aplicativo, o novo celular, uma corrida que não tem fim. Que só quem leva vantagem com isso é o fabricante do produto. Porque para você, você está sempre atrás, você está sempre atrasado. E sempre vai estar atrasado. E vivendo no modismo, né? E não na sua identidade. O problema é que as pessoas já não sabem a diferença. As pessoas estão tão precisando de coisas para ser alguma coisa, confundindo, que elas se perdem. Elas não sabem o que elas são. E aí você vê adultos que chegam e falam assim, eu não sei para que eu estou aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque assim, o material vai preenchendo uma coisa que... Chega uma hora que não tem preenchimento. Não precisa nada. O índice de suicídio é maior nas sociedades mais abastadas. A gente sempre vai vestir uma roupa. A roupa não veste a gente. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também. Clique no primeiro link da descrição do vídeo.